Existe uma oportunidade de investimento simples e que pula toda a parte de decisão e escolha de onde e como investir. Parece uma mentira, né? Mas os fundos de investimento são exatamente isso. Para ficarmos todos na mesma página, é importante entender melhor a estrutura dos fundos. Eles são formados por um conjunto de pessoas que desejam investir e delegam as escolhas a um profissional, o gestor do fundo. Existem diversos tipos de fundos no mercado e com diferentes estratégias de investimentos. Então, pode ser uma boa opção para você aplicar seu dinheiro, atendendo, inclusive, diferentes tipos de perfis de investidores. Pensa comigo, investir em fundos te traz mais diversificação, tranquilidade e a possibilidade de lucros com menos esforço. Se você duvida disso, até o final do vídeo você vai mudar de ideia. Agora vou citar alguns dos fundos mais conhecidos. Fundos de investimentos em ações, em renda fixa, fundos multimercados, cambiais e de previdência privada. Esses nomes são bem diretos e fáceis de entender, né? Mas para que não reste dúvidas, vou resumir um a um. Fundos de investimentos em ações. Esse é para você que gosta de ações e enxerga um grande potencial em empresas. Imagina ter os lucros que as ações geram com as variações na bolsa, sem ter todo o trabalho de estudar gráficos ou escolher ações uma a uma. Legal, né? Renda fixa é o ingrediente principal que todo investidor precisa ter. Não importa o seu perfil de investidor, tempo de mercado ou conhecimento, sem uma boa fatia de renda fixa, seus investimentos e lucro podem estar comprometidos. Pensando nisso, os fundos de renda fixa são uma alternativa fácil para ter acesso à liquidez, montar reserva de emergência e até para investidores iniciantes que estão entrando agora no mercado financeiro. Se você gostou do fundo em ações e também do fundo em renda fixa, existe o fundo perfeito para você. Os multimercados são exatamente isso. Uma mistura de renda fixa e variável. Simples assim. A próxima oportunidade pode ser para quem é mais antenado na economia mundial, que busca proteção monetária em momentos de crise e quer diversificar ainda mais. Os fundos cambiais são uma excelente opção para quem deseja alocar o seu dinheiro em economias mais estabelecidas e estáveis. Eles possuem a maior parte da sua composição atrelada em moedas estrangeiras, geralmente o dólar ou o euro. Já disse que tem um fundo para cada tipo de investidor, né? E é claro que vai ter um para quem está buscando um futuro mais tranquilo. Os fundos de previdência privada funcionam como uma aposentadoria complementar, sucessão patrimonial e podem proporcionar até benefícios na hora da declaração do imposto de renda, como redução fiscal. E aí? Tenho certeza que você já se interessou em algum dos fundos que apresentamos, né? Me conta nos comentários qual chamou mais a sua atenção. Agora precisamos falar de uma parte muito importante desse tipo de investimento. Fundos são produtos criados por instituições financeiras e devem ser adquiridos diretamente com os bancos ou corretoras. No momento que você está procurando o seu fundo, você vai se deparar com a lâmina. Nela estarão informações muito importantes que não podem ser ignoradas nessa etapa de decisão. Resgate do investimento Cada fundo vai ter um tempo de resgate distinto. Analise esse prazo para que ele esteja de acordo com as suas metas e planejamento. Esse dado será apresentado para você como D mais N, onde N é a quantidade de dias. Ao ler a lâmina de um fundo, você também vai verificar as taxas que existem para fazer parte do fundo, como a taxa de administração, que existe para compensar o trabalho do gestor do fundo, e a taxa de performance, que só será cobrada do cotista quando o fundo superar o desempenho de um índice no mesmo período. Agora, sobre o imposto de renda. Existe o IOF, que será cobrado regressivamente caso o resgate seja realizado com menos de 30 dias. Existe também o imposto de renda, que é pago no momento do resgate e incide somente sobre os rendimentos. O percentual da alíquota do imposto de renda varia de acordo com o tipo de fundo. Pode parecer que os fundos de investimentos são a melhor alternativa possível, mas não podemos deixar de falar nos riscos de aplicar neles. Um deles está na escolha errada da estratégia. Por exemplo, se você tem um perfil conservador e escolhe um fundo de ações, com certeza a volatilidade do produto te deixará desconfortável. Escolher uma má gestão também pode ser um problema, então leia sempre as lâminas dos produtos, analise a performance do fundo e pesquise sobre sua administração e gestão. É claro, as vantagens, como vimos ao longo do vídeo, são inúmeras. Como, por exemplo, a facilidade de diversificação, investimento em mercados estrangeiros, tranquilidade e confiança de que seu dinheiro está sendo bem gerido, começar a investir com menos conhecimento. Poderia ficar aqui por muito mais tempo citando vantagens, mas agora fica a missão pra você. Estude as lâminas de fundos que despertem seu interesse e tome a sua decisão. Nesse vídeo você conheceu mais um importante produto do mercado financeiro. Se gostou desse conteúdo, já deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Temos uma playlist exclusiva de primeiros passos no mercado financeiro. Não deixe de conferir. Até a próxima! Tchau!